Olá pessoal, tudo bem? Preparados para o nosso vídeo de hoje? A gente vai continuar desenvolvendo as técnicas aqui no saco de pancada. Como assim continuar? Você viu o nosso primeiro vídeo? Esse foi um vídeo muito importante que a gente falou sobre como bater, empuxar a mão, como controlar a distância do saco de pancada, quando eu estou perto, que tipo de golpe eu uso, mais longe, qual a distância do chute, como que eu posso fazer sequências e misturar essas técnicas. Então se você não viu, vou deixar um card aqui, um link para você clicar e conferir todas essas informações. Mas se você já viu o primeiro vídeo, vamos desenvolver as novas técnicas hoje. Vamos comigo? Preparados? Então vamos lá turma, no último vídeo a gente falou bastante sobre golpear o saco, só que a gente não saía do lugar, ou seja, a gente trabalhava sempre paradinho, fazia os socos, fazia os chutes. E hoje a gente vai pensar, como que eu posso sair um pouquinho dessa linha central? Como que eu posso ir um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro? E isso é muito bom para você treinar e é melhor ainda na hora da luta. Quando eu estou lutando, eu e meu adversário, a gente pode ao mesmo tempo trocar golpes. Quando eu começo a me movimentar e realmente uma hora eu estou em cada lado, é mais difícil que ele me ache, ou seja, que ele consiga me acertar. Então o que a gente vai começar hoje treinando aqui? Uma movimentação do tronco. Vou fazer a guarda. Quando eu vou golpear, e a gente vai pensar primeiro em uma distância mais pertinho, como é que eu consigo sair para um lado e para o outro, balançando um pouquinho esse tronco, está vendo? Transferindo um pouquinho o peso de um lado para o outro e isso vai fazer com que eu consiga sair da linha do foco. Vamos fazer um pouquinho a técnica para você aprender. Se você puder, filme a sua técnica, filme você mesmo fazendo a movimentação, depois você pode assistir e tentar corrigir os detalhes. Estão comigo. Girei um pouquinho, peguei o peso na perna da frente. Volta batendo. Girei um pouquinho, peso na perna de trás. Voltou. Lembra de manter, ó. Aguarda sempre alta. E esse aqui é o cruzado que a gente falou lá no outro vídeo. Prepara. Um. Dois. Eu posso trabalhar o gancho também, ó. De baixo para cima. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Boa. Oito. Nove. E dez. Vamos lá. Saco de pancada. Trinta segundinhos. Bater com força. Prepara. Posiciona. Atenção. Valendo. Valendo. Ah, relaxou. Ufa! Muito bom. Então lembrando que essa é uma distância próxima, uma distância curta. A gente está bem perto do saco de pancada e na luta bem perto do adversário. Vamos então agora para outra variação. Vamos fazer no ar para você pegar a técnica. Eu vou sair, jogar o peso de um lado para o outro. Está vendo que o meu tronco vai balançar. E eu vou golpear junto com esse movimento. Comigo, sobe a guarda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tira a cabeça e bate. Tira a cabeça para o lado e bate. Vai lá. Oito, nove, dez. Muito bom. E no saco de pancada. Agora é hora de pôr força. Vamos lá. Prepara. Respira. Trinta segundos para você. Capricha. Valendo. Relaxou. Descansa um pouquinho. Vamos recuperar o fôlego. Vamos para a próxima técnica. A gente falou sobre sair da linha e usar os golpes a curta distância. Ou seja, o cruzado, o gancho. Agora a gente vai usar um chute. Lembra que o chute, ele normalmente tem uma distância maior. A gente vai usar o chute lateral, né? Ou faca do pé. Então, para isso, eu vou precisar abrir esse ângulo. Comigo, ó. Presta atenção. Estou em guarda. Em vez de chutar com a perna de trás e pisar, está vendo? Um chute em linha reta. Eu vou sair dessa linha. Ó. A minha perna vai sair para a diagonal. Sair da linha. E agora eu vou entrar em outro ângulo para acertar esse chute. Mais uma vez, ó. Em vez de golpear aqui de frente, eu saio para a diagonal e golpeio pegando um pouquinho de lado. Fácil? Vamos testar isso aqui no saco? Comigo. Prepara. Se concentra. Respira. Vamos fazer cinco vezes. Um. Eeeh. Pode chutar forte. Vamos lá. Dois. Legal. Capricha. Três. Eeeh. Boa. Respira. Quatro. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Cinco. Eeeh. Descansou. Vamos lá para uma sequência? Vamos trabalhar no saco de pancada mais uma vez. Eu vou começar soltando um jab aqui, ó. Eu não vou nem acertar o saco. A ideia é que na hora da luta você, ao realizar o soco no rosto, faça com o seu adversário. Se defenda. Ele vai subir a guarda, ele vai bloquear e ele vai acabar abrindo um pouquinho o tronco, que é o meu alvo. Então vamos lá. Soltei o jab. Aproveitei que o adversário se defendeu. Vou abrir um pouquinho o ângulo para caprichar no faca do pé. chutei no tronco e terminei com o direto. Fácil? Três golpes, então, ó. Um. Sai para o lado. Dois. E três. Vamos lá comigo, então? Vou fazer cinco vezes aqui com força. Mas na hora que você for montar o seu treino aí, você pode fazer os dois lados e fazer um número de repetições maior. Combinado? Vamos lá, comigo. Se concentra. Um. Respira. Dois. Boa. Três. Vamos, vamos, vamos. Quatro. A última. Cinco. Descansou. Muito bom. Vamos lá, é bastante coisa, mas a gente tem mais uma técnica legal aqui para vocês hoje. A gente vai sair um pouquinho agora, no meio da sequência de soco e terminar com o chute circular. Presta atenção. Um, dois, três. Você está vendo que eu estava de frente aqui, ó. De frente para o meu adversário e eu saí para o lado enquanto eu estava chutando, enquanto eu estava fazendo soco. Passinho. Um. Dois. E a perna de trás. Três. Três. Chuta. Então perceba que logo no começo da sequência eu já vou contornar meu adversário. Já com o jab. Vamos fazer comigo 30 segundinhos. Vamos lá? Se concentra. Prepara. Já. Boa. Ei. Vai para o lado. Boa. Acabando. Vamos, vamos, vamos. Está acabando. Vamos, vamos, vamos. Relaxou. Muito bem. Vamos finalizar o treino de hoje com a nossa última sequência. Vamos lá. A ideia agora é tentar juntar algumas coisas que você aprendeu ao longo do vídeo e fazer dois golpes em linha reta e dar um passinho para o lado ou para fazer um soco ou para fazer um chute. Então presta atenção. Comecei com a mão da frente. Vou sair a perna de trás para golpear. Comecei com a mão de trás. Vou sair a perna da frente para golpear. Eu sempre faço três golpes trocando o lado nessa sequência aqui. Vamos comigo? Bem devagarinho para você pegar o jeito. Um, dois, três. Está vendo que eu saí para o lado. Um, dois, três. Olha o passinho, de novo. Um, dois, linha reta. Sai para o lado. Três. O chute é a mesma coisa. Um, dois, sai para o lado. Três. Outra perna. Um, dois, sai para o lado. Três. Com o soco. Um, dois, sai para o lado. Três. Fácil? Vamos fazer 30 segundinhos? Depois você capricha aí no seu saco de pancada. Prepara. Respira. Valendo. Boa. Vai. 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 Acabou. Relaxou. Muito bom. E aí, gostou das técnicas? Então a gente desenvolveu um pouquinho mais essa parte do treino no saco de pancada, colocando as principais movimentações que a gente tem no meio da luta, no meio realmente dos golpes. Se você está treinando em casa aí, eu espero que esse conteúdo possa te ajudar a treinar cada vez melhor, né? A desenvolver mais a sua técnica, a sua força, o seu condicionamento. Se você está gostando desse conteúdo, escreva aqui para a gente nos comentários, fala para a gente como está o seu treino, o que você precisa melhorar para a gente gravar os próximos vídeos e desenvolver cada vez mais a nossa técnica de luta. E para você que acompanha os nossos vídeos aqui na página, não deixe também de seguir a gente lá no Instagram. A gente coloca um conteúdo diário, exclusivo lá, com mais técnicas, dicas, curiosidades e vídeos sobre movimentos da luta. Bons treinos, um bom descanso e até o próximo vídeo.